O governo francês descartou a possibilidade de um novo centro de recepção de imigrantes em Calais. Mas policiais do batalhão de choque foram chamados para conter novo movimento de pessoas que circulam pela cidade portuária em busca de comida e abrigo. Para a maioria dos imigrantes, Calais é a última parada antes da tentativa de cruzar o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido. A cidade virou símbolo dos problemas enfrentados pela Europa por causa dos refugiados da guerra e da pobreza em países como Afeganistão, Irã, Síria e Eritreia.